Música É dentro de moça É Aí nunca chegou um rapaz pra dar uma aliança no dedo dela Não chegou não É mão de moça né É mão de moça Mas fica sem ganhar aliança Não é rapaz Uma mão tão delicada né Que é essa mão dessas moças Olha aqui Tinha um azar branca E pôs dois ovinhos Deixou seu ninho E bateu asa e começou a voar Sim E mais nunca voltou pro lugar Ficou a saudade no meu peito Não há quem dê jeito deste meu triste penar Isso aí é um pé de pinha É um pé de um buzeiro Sim, tem um pé de pinha aqui E pé de pinha O senhor planta milho e feijão ainda ou não? Planta Planta E tem aí Só falta cultivar porque a lavoura tá nova Ah mas já tá plantado Já tá plantado Terra boa né rapaz Terra boa A gente dando a inchada e ela não reclama nada Não é homem nem chora Agora repara Faz uns 10 anos que eu plantei esses capim Eu nem gelava Cica desse jeito Aí por causa disso E durante esse tanto teve uns anos seco né Foi mas esse capim Sustentou Aqui é cumulageiro Aguenta tempo ruim Aguenta tempo ruim Já tem milho grande ali rapaz Agora eu fiz aí Aí eu fiz essa planta Porque quando for mais adiante eu vou comprar Uns 12 garrotinhos Porque tem no capim Tem na palma e tem na palha de milho É aproveita né O camarada tá com tudo Tá com tudo Que eu ia comprar esse Invitei de comprar a isoveia Sim Mas a isoveia é alimento pra cachorro de Esse bordinho aí dentro do milho Não vai comer o milho não? Não Ele não se importa muito de estragar não Botei até uma canga Mas a canga se perdeu Ontem eu dei fé que a canga se perdeu Mas eu vou botar outra Botar outra Seus bordinhos são criados É ali Isso é mandioca aqui no meio do milho é? É macaxeira Macaxeira Isso é macaxeira Ela é de uma variedade diferente rapaz É A folha grande É macaxeira Esse milho foi plantado em que mês? Em janeiro Em janeiro Mas plantei também o feijão aqui Mas o feijão não nasceu Pra você ouvir O desmanteio Nasceu Essa cova tá ficando na estoura De dois litros De dois litros Ficou essa cova aqui A cimento não era muito boa talvez A cimento era mais ruim do que eu O lugar é bonito não é? O lugar é bonito Uma planície rapaz É O senhor morou aqui mesmo nesse sítio Durante alguns anos? Morei Quanto tempo? Em 66 É porque há 10 anos Eu inventei de fazer uma casa na rua Devido a minha velha E eu Tem que morar perto de uma rua Que é mais fácil da gente Sobreviver Comprar um trocinho Sei como é Fica mais fácil Mais prático Lá eu chego Tem meus amigos Eu digo Ei O gás já acabou Ele vem trazendo no mesmo momento Eu tenho dinheiro na hora Tem o dinheiro certo né? O dinheiro é certo Se não tiver na hora Mas tem o dia Mas quando eu chego Que recebo a notícia O gás Corro Eu não vou pagar Porque eu quero ver o negócio Direito E controlado Agora vamos morar para Para a minha bodeira Bora Eu estou vendo aqui Isso aqui é mandioca também? Macaxeira? É algodão Algodão Mas algodão nessa terra A gente apanha Não tinha quem vender Eu vou comprar todo E acabar com isso Ô seu Seu Domingo O senhor O senhor Seu pai na época Plantava algodão? Plantava O senhor também Era com que se tirava as contas Mas se acabou Se Zé Sales Em solidade Se acabou Se o comprador de algodão Que era quem comprava Não estou conhecendo mais Nem o comprador de algodão Aí não adianta Mas o senhor não utiliza Para a ração animal não? Para os bode? Não Eles não comem não A gente bota não comem não Agora as vacas comem bem né? Comem mas não é bem não É uma rama que o bicho não come Não é muito chegado não Eu vou levar um gás mesmo Esse aí é o caroço preto que chama? É o caroço preto Sim Então o senhor Alcançou as grandes raízes De algodão Que o senhor chamava Não era Hum Antigamente O camarada plantava Um enroçado Com o mizaquinho Oliveiro Quando era no tempo Apanhando de capucho em capucho Mas não compensa Sabe por que Aqui não compensa? Sim Porque um dia de serviço Hoje em dia É 60 reais É verdade E não tem quem Dedisse isso mais não Não tem quem trabalha Com esse negócio Bolsa escola Bolsa venda Salário maternidade A mão de obra acabou A mão de obra acabou O senhor Eu apanho um 40 quilos de algodão Para ganhar 40 contas A diária é 60 É verdade Mas muitas coisas Se acabam por isso Por conta disso É verdade Vumboralei Tá bonito seu milho Eu pensava Tá bonito seu milho Viu? Tá Vamos lá nos bode Os bode Os bode Nós vai virar Vai dar cinco A propriedade aí é sua ainda Do lado de lá da ser É até naqueles Mameleiros É minha Ah sim é sua É vai ali Vai ali naquela Gimburana Até naquele Mameleiro Daqui pra minha casa É grande rapaz É não é Mais que um chão de casa Quatro hectares Terra muito boa Cinco metros pra quatro hectares Pra quatro hectares Terra muito boa de plantar É boa demais De produzir né É boa É boa E barreiro O senhor tem um barreiro Tem um barreiro acolá Mas já é na outra terra Isolado Já é outra terra Também eu boto Uma lata d'água Tinha doze Mas o cachorro matou Matou cinco Sim Aí deixa que Eu com a lata d'água Elas passam três dias Resolve É verdade Aí estão ali Suas ovelhinhas Tá O senhor se sente feliz Né rapaz Cuidando dos seus bichinhos Ah eu vou Quando eu via Isso é porque elas estão Agora com fome Mas quando elas estão Acula aqui eu grito Elas vem Vem porque A troco de Sei É porque elas Elas agora estão com o buchê Né Tem o mato verde Agora elas vão encher Daqui pra de noite É Ô seu domingo Quando Quando O senhor O senhor já está com oitenta anos Vai fazer né Oitenta e um Vai fazer Ô vai fazer oitenta e um Né É Quando das primeiras chuvas Dá uma alegria no peito do agricultor Dá uma alegria Sabe como é que o sapo faz É uma alegria Canta o sapo Canta a rã E a cantagia Só porque a terra esfria Eles cantam com alegria É verdade É que nem o agricultor Né O homem do campo Quando vê a chuva cair na terra Ele se renova Renova as energias Os ânimos E aí só está feliz Quando está E vamos trabalhar É assim o homem do campo Né Seu domingo Eita felicidade Aí tem alguém aqui Vizinho que é da família Da família da esposa Tem ali uma cunhada Que nem a cunhada não Eu chamo ela Eu chamo ela Minha segunda mãe Pelo bem que eu quero a ela Pela consideração Que ela tem a eu Como é o nome dela? Se chama Ida Diocleciano Manda um alô aí pra ela Ela vai lhe ver Será que ela ouve? Ela vai lhe ver Pode mandar Pois dona Ida Minha cunhada Veia de tanta estima Que nunca ouve bizinga Eu estou mandando um alô Pra senhora Porque a senhora É minha amiga de estima De coração De coração E tem três filhas Quando eu lucro aqui Ela diz Ei Eu fui lá quebra Aqui eu lucro primeiro Sim Eu vou quebrar As espiguinhas de mil Pra quebrar As espigunas Não é espiguinhas não Muito bem Porque é tudo Corda de coração Isso é muito bom É muito bom A gente ter união Ter família Ter amigos Isso é muito bom É a maior riqueza Né, seu domingo Por causa de um amigo Chamado Chico De José Anchieta da Costa Sim, Zeto Biba O senhor está aqui Que pra mim Isso foi uma grande resposta Muito bem O senhor tem alguns filhos Que moram lá fora Mandou um alô Pra suas filhas Seus filhos Que estão lá fora Em outros estados Claudineide Minha filha De tanta estima Tu mora lá Na Caixinha do Sul Eu estou aqui Mas meu amigo De tanta qualidade Que eu estou com O coração aberto De alegria E me lembrando Da minha filha Mandando um alô Pra tu Ela recebe Vai, ela vai ver Isso aqui é que nem televisão O mundo todo vai ver Lá no Japão Vai ver o senhor Do outro lado do mundo Aí nesse meio Eu tenho um tado Martim Borges Casado com Claudinete Sim Isso se chama Uma maravilha de pessoa Com os meus quatro netos Que vale a pena Eu me lembrar Do nome deles Mora onde eles? Mora na cidade De Oliveira Diga o nome deles aí Martim Borges Claudineide Claudinete E José E Arthur E Sté E tem outro Que eu me esqueci Do nome agora Isso é uma maravilha De pessoa São os filhos e os netos Que o senhor falou Os filhos e os netos Tem algum filho Morando em João Pessoa? Tem um Que mora lá Não é em João Pessoa É no Conde Lá no Conde No Conde Lá ele já fez uma cavinha Foi um prédio É um menino Muito controlado É seu filho Como é o nome dele? É Vanildo Mandar um alô pra ele É Vanildo Almeida Eu tô dizendo Sem ter medo E sem pedir segredo Você é meu amigo Meu filho Controlado De fazer prazer Na minha natureza Mandar um abraço Um alô Pra seus amigos De Oliveira De Arueira Dessas regiões Todas por aqui afora Ali Ah Meu amigo Se for mandar abraço Pra o povo Eu vou falar Em o nome De uma tada Mulher que trabalha Na Sucã Se chama Me esqueci do nome dela Se chama Uma filha De Gedeão Me esqueci do nome dela Trabalha na Antiga Sucã É mas Trabalha na Na antiga Sucã É a Fundação Nacional De Saúde Acho que já mudou Até o nome Mas aí Ela sabe que é pra ela Mas é a mulher De Alexandre Que eu me esqueci Do nome dela Agora Isso é uma maravilha De pessoa Que vale a pena A gente se lembrar Do nome dele Tem o povo De Silvino de Elisa Que eu estou mandando Um alô pra ele Muito bem Que é uma gente Muito boa Uma branca De respeito E de qualidade De gente boa Muito bem Mandar um abraço Pra sua família Em solidade Um abraço Tá muito longe A distância Mas um abraço Pra Com a de Zé Pra 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 Joca Pra Messia Pra Sebastião Que mora lá Nas Melancia Antônio Domingo Que mora lá Na Barra Antônio Domingo Que mora lá Na Barra Sem ser a Barra de Sabão Manda um alô Pra ele também E um abraço Muito bem Desculpe É abusado Viu A educação Me diga Seu Vange Seu Vange Quando o senhor Era jovem O senhor Gostava De dar umas caçadas Ou não Eu caçava Pegava Um pebinho Pegava Uma tacaca Que era um perfume Que passava Três anos Que eroso Mas As caças Do cariri É muito fraco É E hoje dia É proibido Naquela época Era liberado Olha O que eu mais Se disse É que matou Um cachorro Que pegou Um bode Ele vai pra cadeia Vai pra cadeia Quer dizer Que o homem Do campo É mesmo Que tá morto Naquele tempo Você se caçava Porque Primeiro era liberado E depois tinha necessidade Né O tempo era difícil Naquele tempo Mas me diga O senhor Tinha cachorro bom De caça Naquele tempo Tinha um cachorro bom Sim Mas acabou-se Acabou-se Tudo dia eu vou atrás Mais de Peba Se um Peba quiser Vim atrás Deu Venha Mas eu não vou atrás Deu Não Me diga Quem eram seus parceiros De caça Seus irmãos Era Antônio de Compadre Lino Era Zé Que era o meu sogro A gente virava o mundo Caçando Peba Como era o nome do seu sogro Lino Dioclesiano Almeida Sim Me diga Acumado Fulorzinho Alguma vez Atacou vocês Dentro do mato Não Não senhor Não chegou a atacar Agora tinha vez De a gente chegar Se arrepiar E voltar pra trás Sabe o que você via Sim Os cachorros Acuando a tudo E a mais Num pé de pau Sem ter nada Sem ter nada Isso a gente via Direito Via Via Era Era Os caçadores Sempre falam disso Fala Não Isso aí é uma coisa Que existe O senhor Lerava uma peinha de fumo Pra dar pra ela Não Eu não fumava Não fumava não Ela que se virasse lá Sem acender o fumo No cachimbo dela No cachimbo dela Ô seu vange E botija Já ganhou alguma vez Ganhou alguma botija Ainda não senhor Mas no dia que a Aí mande é O senhor quer Se eu não Tem coragem Eu acho que eu não tenho coragem não Tem não seu vange Diz que se vê Présepe pra medonha O senhor Bem que é puxadorzinho Eu adoro Ô seu vange E assombração O senhor já viu alguma vez Assombração Sim Já teve meio de aima alguma vez Não tive não senhor Nunca apareceu aima não Nunca apareceu não Nem pra dar uma botija boa Nem ruim Mas se der uma botija E você quer de ouro O senhor vai lá Vai tentar Se eu for e não aparecer muito Présepe O senhor arranca Eu vou contar uma história De botija Conta Diz que um homem Era muito preguiçoso E a velha dizia Meu velho Vai trabalhar Pra dar de comer Seu filho Que tiver de mim Pra minha irmã Venha Aí ele nunca vinha Porque a velha era preguiçosa Aí num dia Ele sonhou Foi arrancar uma botija Quando eu descobriu a botija Estoura aqui De outro ponto É Tá certo Pode contar Aí quando arrancou a botija Que destampou a panela Maribundo caboclo Só É ouro só Aí chegou Ah cachorro Tu agora se levanta Aí quando fez Chegou Agora tu tem Viu Pá Quando sacudiu o pote A panela nos pés dele Era ouro só Tá vendo como é as coisas A botija se transforma nisso Diz que é É como o caçador que vai caçar Se encontra com o presepe Diz que é né Diz que se encontra muito Com o presepe Dentro do mato de noite É